Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e no vídeo de hoje nós vamos aprender a criar ou a modelar uma cabeça de águia em 3D utilizando o programa Autodesk 3ds Max. O tema dessa aula foi um pedido feito pelo nosso amigo Fernando, que inclusive já é inscrito aqui no nosso canal de carteirinha, já nos acompanha há muitos anos, então já deixo aqui o nosso muito obrigado ao Fernando por entrar em contato e fazer essa solicitação, esse pedido. E também já deixo um abraço para todos vocês que sempre estão aqui nos apoiando no nosso canal, tá bom? Então fica aqui o nosso abraço para vocês e vamos começar a nossa videoaula falando um pouquinho sobre as referências. Gente, toda vez que você se propõe a modelar qualquer coisa que seja, não importa qual seja o modelo, busque o máximo possível de informações sobre aquele modelo. Se você, por exemplo, pretende modelar, sei lá, um trator, uma máquina, você precisa entender como funcionam as peças, como são as ligações, pelo menos a parte externa, para que você possa fazer um modelo 3D. Eu conheço muitas pessoas que fazem modelagem de cabeça, então simplesmente imagino, ah, eu vou fazer um avião, uma aeronave bem bacana e começa a fazer a asa, começa a fazer toda a parte dos bancos e depois acaba desistindo, porque não sai como ela esperava, não teve um planejamento. Então eu deixo essa mensagem para vocês, tá? Toda vez que você pensar em fazer alguma coisa, comece primeiro conhecendo aquela coisa. E é justamente o que nós vamos fazer aqui agora. Vamos conhecer o nosso modelo 3D nessa primeira aula. E eu tenho certeza, tá? Eu tenho certeza, você pode até comentar aí se não der certo, mas eu tenho certeza que no próximo vídeo, na hora que a gente começar a modelagem 3D, você vai sentir muito mais facilidade, simplesmente porque você já reconhece tudo o que eu falei durante essa videoaula, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos separar as nossas referências. Então, já separei aqui, fui lá no Google Imagens e peguei várias imagens de águias, tá? Vocês podem fazer a pesquisa lá com o termo águia, ou águia americana, águia careca e assim por diante. E eu peguei fotos que focam mais na cabeça dessa águia, porque o nosso objetivo é modelar a cabeça da águia. Então, para que eu vou ficar pegando fotos do corpo, né? Mas ainda assim não é proibido. Eu posso pegar algumas fotos do corpo dessa águia. Eu posso pegar ela levemente olhando para a direita, para a esquerda. Enfim, eu posso pegar outras posições que eu possa utilizar durante a modelagem para definir como será o pescoço da águia, por exemplo, né? Qual será a posição inicial dela? Será uma posição de voo? Será uma posição estática, onde a águia estará em pé em alguma coisa? Enfim, né? Nós temos que buscar o máximo possível de informações e por isso as imagens são importantes. Aqui também ao lado, vocês vão notar esse ícone aqui, que é de um aplicativo chamado PureRef. Nesse aplicativo, nós conseguimos organizar as imagens e meio que trabalhar como se fosse um quadro negro. Então, você pode, a todo momento, vou abrir aqui para vocês o aplicativo já com as nossas imagens. Vamos maximizar aqui, né? Também. E aqui nesse aplicativo, eu organizei todas as imagens de forma que eu possa buscar aqui todos os detalhes. Então, eu consigo ver aqui, por exemplo, como é a parte de dentro do bico da águia. Eu consigo ver aqui que nos olhos, observem esse detalhe aqui, né? Muitas pessoas, quando vão modelar, fazem isso aqui redondo. Mas, observem que, assim como nós, humanos, aqui no olho da águia tem essa voltinha aqui, né? Isso tudo é informação que nós podemos utilizar durante a modelagem. Então, vejam que pegar essas informações nunca é demais, tá? Bom, aproveitando aqui para observar nas outras fotos, aqui eu tenho a águia com uma leve perspectiva. Aqui eu tenho a águia já em voo, né? Já com o pescoço esticado para frente. Então, observem que as várias imagens vão nos ajudar muito na hora de identificar tudo isso. Outra coisa que nós pegamos muito nas referências são as proporções. E aí cai mais uma coisa que as pessoas acabam meio que batendo cabeça, né? Que a gente fala, tem dificuldade. As proporções, quando eu falo de proporção, é a dimensão entre as partes do modelo 3D. Então, quando você olha para essa imagem e você percebe as proporções, você tem mais facilidade na hora de modelar, tá? No caso dessa imagem aqui, eu posso dizer para vocês o seguinte. Digamos que nós começamos a modelar pelo olho dessa águia. Então, foi lá, criei uma bolinha, que seria o olho. Agora, eu tenho que criar, por exemplo, o bico, né? Qual que é a distância entre o bico e o olho? Eu posso definir aqui, visualmente, como se fossem dois quadrados. Então, vejam que da ponta do bico até o olho, claro que essa imagem aqui tem uma perspectiva, mas da ponta do bico até o olho, eu tenho aqui dois retângulos, tá? Mais ou menos do mesmo tamanho. Outra coisa, imaginem linhas, tá? Toda vez que vocês forem modelar, imaginem linhas. Aqui no caso, a boca da águia, né? O final do bico da águia, termina no final do olho. Então, eu consigo criar aqui algo bem proporcional quando eu observo isso. Tem pessoas que vão criar a boca até aqui, mais ou menos, né? O bico. Mas aí, acabam errando. Lá no final, o modelo não fica realista. Por que que não fica realista? Porque a pessoa não criou as proporções corretas. Então, na hora que formos modelar o bico, eu nem vou precisar falar com vocês, porque como você viu essa videoaula, você vai saber, olha, o Daniel está puxando o bico até ali do lado do olho, né? Então, você vai entender que a proporção do bico aqui, o final do bico, é até, digamos que no final do olho, né? Apenas como referência, tá? O buraquinho aqui do bico, esse buraquinho da respiração do bico, né? É da mesma proporção que o olho. Se vocês observarem aqui, a bolinha do olho, seria aquela parte da íris ali do olho, é da mesma proporção do buraquinho. Então, são informações básicas? São. São informações básicas, não deixa de ser. Mas, algumas pessoas não percebem isso, né? E como não percebem, acabam criando modelos desproporcionais, e lá no final, o resultado final, fica realmente um pequeno desastre, tá? Bom, continuando aqui, né? Observem que as águias possuem uma leve diferença, e isso é natural, né? A natureza, ela nunca é exatamente igual, né? Outra coisa também, deixa eu ver aqui nessas outras imagens. Essa imagem aqui é linda, né, gente? Dá uma olhada. Olha a centralização dessa fotografia, né? O artista aqui conseguiu pegar uma simetria perfeita dessa imagem. E nós, é claro, vamos aproveitar ao máximo essa simetria. E nessa simetria aqui, mais uma vez, observem que aqui nós temos um retângulo fechando o bico exatamente na parte do olho, lá da nossa águia, né? Como a cabeça da águia aqui está levemente inclinada para frente, eu não consigo ver muitos detalhes aqui nessa imagem, mas é uma imagem fantástica, né? Enfim. Outra coisa que eu consigo pegar aqui nessa informação. A cabeça da águia, ela não é um quadrado aqui exatamente, ela é uma espécie de um triângulo. Então, isso aqui vai fechando, né, para trás. Vejam que mais uma informação importante aí para a gente modelar, tá? A cabeça da águia é como se fosse um cone. Então, mais ou menos aqui, só para a gente poder entender, eu vou desenhar aqui com o mouse mesmo, mas eu tenho certeza que vocês estão entendendo. Então, isso aqui, mais ou menos, fecha na forma de um cone. E o restante das informações aqui, eu acho que vai ser durante a modelagem mesmo. Então, nós temos essa parte do bico aqui, que é mais arredondada, né? Temos essa elevação aqui na frente do bico. Esse pequeno desnível aqui também é muito característico dos bicos das aves, né? Enfim. Aqui nessa imagem também, eu percebo um leve recuo em relação ao bico da águia. Então, ela vai começar, digamos que aqui, um pouquinho antes, tá? Não exatamente como aquela imagem, que está numa perspectiva, né? Diga-se de passagem. Mas vai começar um pouquinho antes. Aqui também dá para ver isso, né? Ela está um pouquinho recuada em relação ao olho da águia. Bom, pessoal. Aqui nós já entendemos, né? Já configuramos as referências. Já sabemos como são os detalhes dessa águia. Agora eu preciso pegar essas referências e levar lá para dentro do 3ds Max. Então, vamos minimizar aqui o nosso programa. E aqui, na nossa pasta de referência, eu já configurei duas imagens. Uma imagem chamada Front e uma imagem chamada Left. Como que eu cheguei nesse resultado, né? De ter essas duas imagens aqui. Vamos abrir ambas. E vejam que eu tenho a imagem perfeitamente alinhada. Sendo que o bico está alinhado com o bico. A ponta do bico está alinhada com a ponta do bico. Aqui a boca, né? O final do bico da águia também está alinhado. Então, observem que nós temos um bom alinhamento. Embora sejam personagens diferentes, sejam águias diferentes, tá? São fotos diferentes. Aqui no Photoshop, eu abri essas duas imagens e nessa segunda, eu tive que fazer uma pequena inclinação. Então, observem que a imagem inicialmente, né? Estava nessa direção. Inicialmente ou originalmente estava nessa direção. E eu tive que fazer essa inclinação. Por quê? Quando eu coloquei aqui uma imagem acima da outra e redimensionei também, né? Para poder ficar aqui no mesmo tamanho, um olho sobre o outro olho. Então, observem que na parte do olho da águia aqui, um olho está exatamente sobre o outro, né? Então, exatamente nessa área aqui, nós temos os olhos encontrando na mesma proporção. E aí, eu fiz aqui a inclinação dessa imagem. Pegando aqui a nossa régua, Ctrl R aqui no Photoshop para mostrar a régua, eu vou clicar aqui nessa régua acima e vou descer, tá? Vamos puxar uma linha guia. Vou parar a linha aqui bem na ponta do bico aqui da nossa águia. Quando eu comparo essas duas imagens lateralmente, vou abrir aqui o nosso documento um pouquinho mais, coloco essa imagem aqui do lado, vejam que o bico dessa águia está na mesma posição. Descendo aqui a linha para o olho da águia, por exemplo, vejam que está na mesma posição. Para esse buraco aqui de respiração do nariz aqui, seria, né? Eu não sei como é que chama. Tem um nome específico, mas como eu não sou especialista na área, eu não sei. Mas, enfim, esse buraquinho aqui do bico, observem que está na mesma direção. Então, foi necessário que eu inclinasse essa imagem para que ela acompanhasse a proporção. E depois, eu continuei simplesmente recortando o documento aqui em proporção, ou seja, fiz um recorte aqui para ficar a altura e a largura iguais, 1080x1080. Preenchi com fundo escuro, deixei as duas imagens bem ampliadas aqui também, para a gente poder deixar bem claro aqui, como foi o resultado. E com essas duas imagens, nós vamos utilizá-las para as referências lá dentro do 3ds Max. Agora, voltando a atenção dentro do 3ds Max para configurarmos essa referência. Vamos abrir lá o programa do 3ds Max. Está logo aqui. No programa 3ds Max, vamos criar um plane pressionando o botão Ctrl. Vou centralizar esse plane exatamente aqui no meio do nosso grid. Para isso, pegamos a ferramenta Select & Move, clicamos com o botão direito do mouse nele e vamos zerar os valores aqui para que o ponto pivô ou ponto de orientação do nosso objeto seja alinhado ao centro do grid. Então, vejam aí que eu consigo alinhar perfeitamente. Puxo esse plane para trás. Por enquanto, vejam aí que o plane já está no fundo. Vou deixar um pouquinho mais alto que o grid também. Botão F4, vamos tirar os segmentos desse plane. E agora, vamos arrastar uma imagem para cima desse plane, que pode ser a vista front, né? Já que nós estamos aqui na vista front. Então, pegamos a imagem front e carregamos aqui no nosso plane. Agora, eu vou criar uma cópia pressionando o botão Shift. Vamos rotacionar um total de 180 graus ou 90 graus, aliás, né? 180 seria meia volta. Então, 90 graus. Vamos rotacionar aqui pegando a ferramenta Select & Rotate e vamos rotacionar aqui um total de 90 graus. Para rotacionar 90 graus exatos, travamos aqui o Snap Angle para girar de 5 em 5 graus e vou colocar aqui 90 graus. Agora, posiciono aqui do lado. Vamos carregar mais uma imagem de referência. Então, pego aqui, por exemplo, a vista left e carrego aqui na nossa imagem. E para finalizar, eu quero ocultar a face de trás do nosso modelo 3D do plano, que está recebendo a referência. Então, para ocultar essa face de trás, eu vou clicar com o botão direito do mouse. Primeiro, eu tenho que selecionar aqui, né? Os dois modelos. Clicar com o botão direito do mouse. Object Properties. Propriedades do objeto. E vamos marcar a opção Backface Queue. Clicamos em OK. E a face de trás não vai aparecer. Somente a face da frente. Terminamos aqui mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Na próxima aula, nós vamos começar a parte da modelagem 3D da cabeça dessa águia. E, é claro, eu vou contar com que vocês tenham visto essa aula e compreendido as explicações da proporção, as explicações da configuração da referência de forma eficiente, como vocês viram aqui com o Backface Queue, e também outras dicas que eu passei durante esse estudo. No mais, eu vou deixar aquele grande abraço a todos e aguardo vocês no próximo vídeo aqui do site GFX Total. GFX Total. GFX Total. GFX Total. Legenda Adriana Zanotto